Um conceito muito simples e muito difícil de se entender é o conceito de bem-estar. Você está assustado? Então eu vou dizer por que para mim é muito simples. Bem-estar é sentir-se bem, é só isso. Quando você se sente bem, você tem o tal do bem-estar. Bem, não é só isso, claro. Bem-estar é sentir-se bem, é estar em equilíbrio. A palavra-chave da nossa vida é equilíbrio. Então o bem-estar é o resultado de cinco dimensões e que você constantemente está lutando, lutando para achar o tal do equilíbrio nas cinco dimensões. Então o bem-estar é o resultado da dimensão física, da dimensão emocional, da dimensão mental, da dimensão social e espiritual. Puxa vida! Esse é o ser humano. Nós somos fantásticos. Nós somos maravilhosos. Nós somos o resultado de uma integração de cinco dimensões. E olha, um detalhe interessante, eu vou explicar lá na frente, em outros encontros, que cada uma dessas dimensões tem os seus componentes. Agora, para eu falar sobre bem-estar, eu tenho que respeitar a individualidade. Então o bem-estar, o sentir-se bem, é pessoal. É como você se sente com fatos, pessoas, acontecimentos, enfim, como é que você vê a sua própria vida? Você vive com alegria, com energia, com disposição? Você está percebendo? É muito simples, porém é muito difícil, porque constantemente nós estamos em desequilíbrio. E você só está em equilíbrio quando você supera um desequilíbrio. Eu vou dar um exemplo da marcha. O que é a marcha? Eu só consigo caminhar quando eu consigo o quê? Desequilibrar e equilibrar. Lembra do seu filho, se você tem, do seu sobrinho? Observe uma criança aprendendo a andar. É uma sucessão de desequilíbrios. Ela desequilibra, equilibra, desequilibra, equilibra. Então esse conceito é o conceito do bem-estar. É você estar em equilíbrio físico, mental, emocional, social e espiritual. Muitas teorias resumem o ser humano de uma forma muito mais simples. Que o ser humano é body, mind, spirit. Que nós somos o resultado da integração do corpo, mente e espírito. Olha, pessoal, eu não estou falando nada de novo. Lá, os grandes filósofos já falavam sobre isso. Talvez quem é da educação física, ou você já ouviu em algum lugar, em alguma frase ou escrita, mensano e corpo e sano. Mente, sã e corpo, sã. Sabe o que os filósofos queriam dizer com isso? A mente não era só você estar pensando. A mente era o reflexo do seu espírito. Então por que se cultivava o corpo, a beleza? Os filósofos tinham um corpo bonito, forte, Platão, Sócrates, faziam exercício. Sabe por quê? Era um respeito ao espírito. Era a busca do equilíbrio. O sentir-se bem. Sentir-se bem com a mente e com o corpo. Só que essa mente era o espírito. Sabe o que eles queriam dizer? Qual era o respeito deles? É que um belo espírito deve ocupar uma bela morada. Daí surgiu o conceito de beleza corporal. Mas não é essa beleza que a gente vê hoje, sabe? Essa exacerbação das belas formas. Os filósofos cultivavam o corpo porque o corpo deveria ser bonito, belo, forte e saudável para ser a casa de um belo espírito. Olha que bonito, né? Fantástico, né? Bom, lembrando, você está bem? E quando é que você não está bem? Quando você não se sente bem. E o que você faz? Vai procurar as alternativas. E só vou dar uma dica aqui, que no futuro eu vou falar. O exercício é a grande ferramenta, é o grande meio para você encontrar o equilíbrio. Tá ok? Você gostou? Olha, um dedinho, dois dedinhos, coloca quatro, coloca cinco, coloque vários likes. E se você não gostou, tenho certeza que você vai colocar um like também. Ah, não se esqueça, faça alguns comentários, é muito importante para nós. E mais importante de tudo isso, sabe qual é? É você se inscrever no nosso canal, no canal da Fitness Brasil. Você vai se surpreender com o conteúdo dos nossos programas. Dos vários. Ok? Até o próximo. Até o próximo.